Quando a oportunidade vem, a gente tem que agarrar com duas mãos, não pode deixar para lá. A gente está passando por uma fase difícil, mas se subir, se subiu, aproveitar a oportunidade de ir em cima. É uma aprendizagem da filha, né? É uma oportunidade de jogar, mostrar que tem qualidade de mexer a camisa contra as coisas. E se firmar o Pernambucano, que não é fácil, porque eu estou casado, mas se jogar com o Pernambuco, aproveitar a oportunidade de se firmar o Pernambucano, que é onde vem. Quando ele está jogando, jogando fácil pela esquerda, qualidade, não estou muito de bater, isso, qualidade. Então está tranquilão, pelo jeito que já parece que está ambiental, já está no profissional há algum tempo. Não, não, mas subi algum pé para treinar com os caras, aí fui me acostumando e estou aí. Não, não, mas subi algum pé para treinar com os caras, aí fui me acostumando e estou aí.